E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos aqui galera, ensinando mais um vídeo pra vocês da nossa série de Minecraft, galera, estamos aqui no episódio 4, eu acho, é 4, eu acho que é 4 ou 5, e vamos aqui pra continuar na nossa mineração, agora é bom tá aí fazendo muitas minerações, e no vídeo passado eu gravei só 6 minutos, me perdoem, agora eu vou gravar mais tempo, beleza? Vou gravar uns 20, 25 minutos, porque agora tá habilitado pra gravar mais tempo, então vamos tá aí minerando muito aí pra tá achando muito ferro e outros tipos de minério, beleza? Outros carvões, e tomara que a gente ache diamante, beleza? Então vamos que vamos aí galera, deixa o seu like favorito se vocês gostarem aí da série, se vocês gostam da série na verdade, né? E vamos que vamos aí, aquele lugar de sombra ali que a gente pega depois, aí isso é uma camada 10, se você pular aqui ó, 11, aí a camada 10, 11 e 12 é onde tem todos os minérios, então vamos que vamos aí tá minerando, eu espero que vocês gostem aí do vídeo, beleza? Vamos que vamos! É, então eu gosto assim, de gravar muito Minecraft assim, é por causa que, ah não sei, é, eu gosto de gravar muitos jogos de Monster Bunny, GTA, é, que mais, era o Rainbow Six, eu gosto muito de gravar esses jogos assim, Que é diferente, né? Um é de ação, outro de corrida, outro é de ação, corrida, outro é de tiro, beleza? Outro de RPG, e outro só de aventura, beleza? 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 Já chamamos aqui ferro, aí já vai pegar esse ferro aqui, temos que ir iluminando tudo já aí, e temos dois pecos aí de carvão, beleza? Vamos tá aqui abrindo aqui pro lado, porque a gente vai achar muito, muito, mais, muito, mais, muito, carvão, e outros minérios, esse episódio vai ser só de mineração também, beleza? Porque a gente precisa achar muitos minérios, porque a gente já precisa construir a casa ainda, e deixa eu fazer uma picareta, cadê? Não fizemos a picareta aqui, não tá quebrando aqui, beleza? E isso aí galera, gostaram do vídeo? Like, deixa o like favorito, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, os inscritos tá subindo cada vez mais, muito obrigado por quem tá compartilhando aí o canal, beleza? E os vídeos também, compartilhem, ouvindo os vídeos, tá batendo uma meta de like incrível, beleza? Muito obrigado a todos que dão like, beleza? E bom que vão aqui, ter que iluminar dos dois lados, porque eu abri até que muito aqui os lados, beleza? A gente vai abrir não muito, daqui vai expandir demais, daqui vai ser o nosso centro de mineração, beleza? Vou até já abri aqui pros lados, porque eu sei que vai ter algum tipo de minério aqui, beleza? Pode ser que sim, pode ser que não Quebrar aqui pro chão E galera, eu tô gostando muito dessa série aí de Minecraft, beleza? Se vocês estão gostando aí, deixa nos comentários Bom, vocês gostam mesmo assim Quem sabe amanhã eu faço a live aí de GTA, beleza? Eu não vou tá fazendo mais live de Minecraft por enquanto, porque Se não eu adianto muito os episódios e a gente fica meio ruim, beleza? Então vamos tá aqui quebrando Temos... Cadê, 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 cadê? Ah, tá aqui É, temos 16 ferros, beleza? Aí então, vamos que vamos aí, temos 16 ferros aí, precisamos de mais aí pra tá fazendo a picareta Não que dá pra fazer a picareta e a espada, mas aí eu vou ficar com muito pouco, beleza? Então eu quero mineirar mais, antes de fazer qualquer tipo de coisa Picareta de ferro, acho que eu deveria ter, mas quando eu achar algum outro tipo de minério que só seja com picareta Eu faço a picareta, beleza? De ferro Ah, bom, porque agora é minério aqui pro lado, beleza? Isso aqui, vamos tá quebrando aqui Ó, já achamos carvão Vamos tá pegando os carvões Porque carvões é muito, carvão é muito essencial É, esse, não sei É, algum do tipo aí, porque eu gaguejo muito aí pra falar É muito essencial É, essencial pra você fazer Esquitar fornalha, fazer estoche, essas coisas aí É essencial aí pra os minérios, beleza? E, então, esse, esse redstone aqui O redstone, vamos tá deixando aí E é bem essencial aí o carvão Pra gente tá fazendo muitas tochas, beleza? Pra quem não sabe aí Já vai dar uma dica aí pra vocês Eu só tô quebrando o bloco do... Peraí Na camada 10, 11, 12 Eu não tô... Eu quebro em alguns lugares o 13 Mas eu só tô no objetivo de 10, 11, 12, beleza? Já quebrou a picareta Vamos aproveitar aqui e fazer mais picareta Vamos já fazer a de ferro ali, beleza? Vamos quebrando o bloco Vamos quebrando o bloco Até achar algum... Algo diferente, beleza? Então quebrando Uou! Ó, achamos terra, galera Quando a gente acha terra Significa que tem algum outro tipo de minério É o que dizem, né? Porque na camada 10 Quando tem algum... É... Muita areia É porque tem... Tem algum tipo de minério Vamos tá quebrando aqui Bom, mas vamos terminar aqui De tá abrindo aqui Aí a gente já pega essas areias aí E vão que vão Aí tá continuando Galera, se vocês estão gostando da série de Minecraft Deixa nos comentários aí Deixa o seu like favorito Aí a gente tá batendo uma meta muito incrível De likes aí no canal E se inscrever Tem inscrito todo dia no canal Incrivelmente Então Entra aí Chega aí Compartilha o canal aí Com todos os amigos, beleza? E é isso aí Aqui embaixo na descrição Vai tá aí O canal do vosso... Do... Do canal Do... Do... Sei nada pra fazer Que é um canal de desafios Se quiserem ver desafios Ou pedir desafios Só deixar lá nos comentários Que vão fazer, beleza? É... E é isso aí Vamos que vamos aqui Esses blocos aqui A gente tem que quebrar Muitos lados, velho Muito, muito, muito Pro lado E quem sabe no próximo vídeo Eu vou tá Trazendo uma... Um... Um convidado Beleza? Quem sabe? Surprise Só tô esperando Se a picareta Quebrar Pra hoje Já tá fazendo Picareta E fripar Cair mais fácil Pra mim Aqui a gente vai gastar Muita tocha Porque Vamos supor Aqui ó Já tá escuro E aqui tá claro Porque Tá com a tocha Entendeu? Então eu tenho que colocar A tocha dos dois lados Daqui Deixa aqui Quase acabando aí A picareta Continuando aí A caporra vai dar fome aí Já vou até colocar As batatitas ali Bom, eu já deveria ter achado Um ferro Pelo menos Mas Não tem problema A gente vai Mineirando mais aí Ó A carninha já tá pronta Ok Caraca Cadê? E um pack? Um pack, velho Acabou um pack? Um bagulho já? Uma picareta E uma pá Cadê? Cadê? A cama a gente não vai precisar agora Então Deixa aqui Deixa eu estar Iluminando aqui Iluminando aqui Não, aqui não Aqui Então Vamos tá quebrando O As areias aqui E tomara que a gente A gente já chegue o mineiro aí Galera Vamos tá aqui Quebrando essas areias É Eu vou ficar Eu vou ficar Vou ficar Para baixo também Mas não vai ter Nada por baixo aqui Porque Aqui já é A camada nove Muita terra Muita terra É capaz de ter Algum minério mesmo Ou água Beleza É isso aí É isso aí Galera Nossa Tem muita terra Muita terra Muita terra E se eu não deixar Muito iluminado Aqui Galera Vai É Spawnar Mob Vai Aí Vai A A A A Vai acabar Bem Olha Que Eu acabei A terra Agora Eu vou Doutar Colocando pedra Aqui Para não Ficar Um Desvio Aqui Né Tá aqui Colocando Pera aí Nossa, mano Aqui, achei Nossa, eu quase deixo pra trás Esse ferro Deixa eu tá iluminando aqui Deixa eu quebrar aqui pro lado Vou quebrar aqui dos lados, né? Como se fosse diamante, assim Porque aí vai se tem mais, né? Olha aí, ó Tem mais Só cavar agora Só cavar Boa Agora, vamos tá tampando aqui E é isso aí, galera Opa E pronto Agora vamos tá Agora cavando mais aqui, beleza? E é isso aí Vamos que vamos Qualquer coisa eu vou tá dando um corte aqui E quando achar alguma coisa eu volto, beleza? Mais uns dois episódios aí Vai tá rendendo esse episódio aqui Porque Não, mas Não, esse episódio não Vai tá rendendo mais episódios aí Mas os dois episódios é essa Essa mineração, beleza? Porque Em um vídeo só A gente não vai tá conseguindo, beleza? Só minerando Só minerando Só minerando Bom, mas nós encontramos ferro, né? Aquela parte ali A gente já vai quebrar já O redstone Redstone Só terminar aqui E pronto Acabamos Acabamos Agora vamos tá pegando Essa picareta aqui Olha, tamo quase Tamo cheio de ferro Cheio de pedra Vamos tá pegando aqui Gente Maria Me desculpa aí galera É que eu Veio te bater a porta Eu não sei se Vai sair pra vocês Deixa eu jogando aqui no chão Porque eu preciso pegar Esse negócio aqui O meu negócio já tá cheio aqui Vou tá colocando o baú lá no chão Pra tá guardando Esse tipo de minérios aí É melhor, né? E deixa eu estar Eu já até tenho um aqui, né? Ah, eu já tenho um aqui já Ah Deixa aí mesmo Tá colocando Todas as pedras Vou deixar só um pack Árvore Deixa aí Vou tá esvaziando Esse baú aqui É, esvaziando O meu inventário Vamos aqui Aqui Terra E pronto Vamos tá aqui Olha Cheio de redstone Nossa, tem ferro ali Boa Boa Cateauro Belga Mais ali Mais aqui Mais aqui E Não Ainda tem mais ali Caraca Agora chamou muito ferro Acho que vou tá acabando Mais pra cima Até Quebrando aqui E lembrando que a gente Vai repor aqui Pedras, tá galera? Boa Acabamos aqui Bom, é aí galera Vou tá finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo Se vocês gostaram Mete aí o dedo no like Vamos tá ficando uma picanha E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso aí galera Valeu Falou E fui